Vamos ver, Gabriel Pes, pode rodar aí Alan, vamos lá. Toma o Guaraná, um suco de caju e goiabada para a sobremesa. É com essa canção do obeso cantor já falecido Tim Maia que eu apresento o meu convidado de hoje. O mais novo chassi de grilo da televisão brasileira, Fausto Sinta. Vocês viram que quando a pessoa faz essa cirurgia de estômago ela fica assim mal-humorada, adquire outros vícios. O que aconteceu com você, Fausto? Quer dizer que você caiu de novo, Caetano? Caí. Como é que você vê assim a situação da economia mundial? O que é que vai acontecer? Caí. Quando você ficar mais velho, o que vai acontecer com o seu membro? Caí. Se o Wagner Montes quiser correr na maratona da São Silvestre, o que é que vai acontecer? Vai mancar. Ai, como você é feia. Paletar os dentes. Horroroso. Usar talher para peixe. Sique. Arrotar com a mão na boca. Péssimo. E colocar o dedo no nariz, Fábio Arruda. Muito horroroso. Muito horroroso. Então o que é isso daqui? Você... Deixa eu mostrar primeiro, peraí. Você não vai mostrar isso. Mostra e não pode ir na tela cheia isso aqui. Você não vai. Você não vai. Você não vai. Você é da frente. Você... Ai, da rocha. Nega Torrada, Diego Hipólito. Adoro. Treinador Dunga. Odeio. Lacraia. Adoro. Mulher Melancia. Detesto. Josh Michael. Adoro. Galvão Bueno. Detesto. José Sarney. Adoro. Não, odeio, odeio. Odeio. Detesto, odeio. Não é odeio, é detesto. Você detesta? Adoro. Adoro. Detesto. Adora. Detesto. Adoro. Detesto. Detesta. Adoro. Detesta. Adoro. Adoro. Detesto. Detesta. Adoro. Detesta. Adoro. Adoro. Detesto. Você detesta? Adoro. Adoro. Detesto. Você começou a se inspirar em que dançarinha naquela época? No jacaré. Jacaré? Então você está afirmando que você consegue dançar o El Chir? Sim. Eu duvido que você consiga fazer música para ele, por favor. Segura o tchan, amarra o tchan, segura o tchan, 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 tchan. Tudo que é perfeito a gente pega pelo braço, joga lá no... É verdade que você assistiu o sítio do Pica-Pau Amarelo só por causa do narizinho. Eu apresento agora a briga virtual que fez o maior sucesso na internet, Roberto Injustus e Luciama Gimenez. Não tem coisa para falar, eu acho que o Justus, o programa dele não é uma coisa legal, como tem o Super Pop. Sabe, tem muita coisa interessante e eu acho que é isso, eu não gosto dele. E você, Injustus, você disse que não considera o Super Pop um concorrente, mas você perdeu na audiência. Eu gostaria de dizer que o meu programa é um programa sério, e o Super Pop não é meu concorrente. Afinal de contas, esse apresentador é um anal. Anal o quê? Não é ganhar esse Twitter, vocês têm que ir para a p*** que pariu, que é uma coisa muito chata. Joga esse computador, tira esses computadores daqui, joga essa porcaria no chão. Vocês ultrapassaram do vídeo com esse negócio de Twitter, viu? Gente, a p*** que pariu, você também com essa p***. Você é muito... Não! A p***. A gente não é cachorra. Agora vocês vão ficar tweetando no telefone? Olha, Sofia, olha aqui, olha aqui. E para terminar o programa de uma forma diferente, a gente encerra com ela. Esta grande cantora, Vá Musa. Gigante pela própria natureza E límpido Sinteu formoso Visão e límpido A imagem do cruzeiro Jovem é lá Marília, Gabi, Gabri, Gabri, é a pista amarela Os caras falaram